Guilherme, a gente vai seguir agora de Caxias do Sul, então, para a cidade de Rio Grande, que com essa previsão de mais chuvas, vive ali a expectativa de que outro alerta para evacuação, para que ele ocorra e seja emitido nas próximas horas. A cheia da Lagoa dos Patos é o que mais preocupa os moradores da região e o Guilherme Rajão acompanha essa situação de perto e traz os detalhes aqui para a gente ao vivo. Guilherme. É isso mesmo. Boa noite, Juliana. Boa noite para ti e para todos que estão acompanhando a programação da Serene Brasil. A cidade de Rio Grande segue em alerta, segue com alerta máximo, porque a gente está acompanhando muito de perto essa situação, a descida dessa água que vem do Rio Guaíba em direção à região sul do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui no extremo sul e temos o canal da Barra do Rio Grande. Esse canal que é responsável por levar essa água toda que caiu no estado do Rio Grande do Sul e vem causando tantos transtornos em direção ao Oceano Atlântico. Nas próximas horas a gente deve ter um novo alerta, porque as previsões mostram que esse vento que tem de sul agora nesse momento aqui na cidade do Rio Grande deve permanecer. E com esse vento sul, a água que está dentro do nosso estuário da Lagoa dos Patos deve ser represada. Com essa água represada, a dificuldade dela partir para o Oceano Atlântico e, consequentemente, fazendo com que ela fique dentro do nosso estuário e ela seja levada para o continente, ou seja, para as casas das pessoas que estão nas regiões mais ribeirinhas, é muito grande. Isso é uma preocupação que está trazendo esse alerta, essa atenção às autoridades municipais. E nós temos já nove áreas aqui na nossa cidade do Rio Grande como zonas de risco. Portanto, a expectativa é que nas próximas horas esse novo alerta seja emitido, mas, por enquanto, a orientação já é. Para que todas as pessoas que estão nessas zonas consideradas zonas vermelhas, zonas de risco, saiam das suas residências e não deem chance para o azar. Porque a gente tem percebido muito isso, infelizmente, Juliana. A galera percebe um dia como esse que está hoje, assim, com um pouquinho mais de sol, já acha que pode voltar para casa, mas é aí que o perigo mora. Porque quando, infelizmente, chega a noite, a maré volta a subir e a gente tem novamente a cidade do Rio Grande completamente alagada. Hoje nós temos, nesse momento, de acordo com a última atualização, por volta das 19 horas aqui na cidade do Rio Grande, uma atualização das 18 horas, perdão, aqui na cidade do Rio Grande, uma atualização que trazia o nível da Lagoa do Patos em 2,12 metros, cerca de 22 centímetros acima do nível normal. Portanto, é motivo, sim, de preocupação e a cidade do Rio Grande segue em alerta, aguardando esses novos avisos por parte da Prefeitura e do Executivo Municipal, Juliana.